Galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Call of Duty Adventure Fair, do modo campanha, e bora lá para a próxima missão. Meu Deus! O cara ficou abalado aí com a destruição da ponte, ficou atentado a ponte. Descanso, Tenente. Quantos recursos ativos eu ainda tenho na área? Procurando, aguarde. Os caras podiam sincronizar melhor essa dublagem aí. Todas as equipes Sentinel, verificação via rádio. Sentinel-2-2, verificação via rádio. Sentinel-2-1, alto e claro. Então que porra a gente tem que fazer agora? Com clareza, desçam e defendam a posição do porta-aviões. A caminho. Para vocês verem do que o Wyrus é capaz, né velho? O cara só destruiu uma ponte. Normal. Bora lá então, armada, São Francisco, Califórnia. Tipo de Exo assalto novamente. E bora lá mano, defender o porta-aviões. Jesus. Atlas quer controlar o sistema de armas do porta-aviões. Colocaremos inibidores nos canhões eletromagnéticos e ganhar tempo. Tropas inimigas no porta-aviões. Vão tentar tomar a ponte do navio. Vamos nessa. Não vamos deixar que se safem. Vamos lá. Ali em cima. Carme o inibidor. Vamos lá. Toma essa. Tem um cara de RPG ali em. Vamos ver se eu acho ele. Ou, vocês podem matar os caras aqui na frente, por favor? Obrigado. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Atlas não é fraquinha não, velho. Tem muita gente, muita arma. Esses caras são mais resistentes que tem, velho. Ah, que babaca. Esses daqui são muito resistentes. Ah, é só falar que eu dei um tiro e não morreu. Pera aí, pera aí. Parece que tem muita gente aqui. Mitchell, instale o inibidor. Pô, dá para você matar os caras? Caraca, mano. Que treta, viu, velho. Jogar sozinho com esses bando de babaca aqui. Não é uma granadinha ali? Abaixa a droga e desistiu da mesa. Carme o inibidor. Tá bom, vocês viram a cobertura? Isso, entra na minha frente ainda. Caraca, inteligente esses meus amigos, velho. É muito baixa, tá louco. Eles não ajudam. Caraca, mas estamos atirando da onde? Ai, tá foda, viu. Olha, atrás dele. O cara não faz nada. Ah, velho, tá de brincadeira. Vou fazer tudo sozinho aqui, praticamente. Ó, resistência. Mitchell, instale o inibidor. Ah, se fosse fácil assim, velho. Essa arma é melhor, eu acho. Me dá cobertura, pelo menos. Tá aqui, ó. Vamos lá. Beleza, coloquei. Inibidor instalado. Falta mais um. Dois Warbuts vindo do oeste. Vamos colocar mais um lá do outro lado, velho. Helicópteros Atlas a caminho. Alguns descendo. Regrupem-se no papel. O Warbunt está com a mira em você. Proteja-se. Eu não sei quem é quem. Bom, vou atirar antes e pedir desculpa depois. Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando, ó. Vai, velho. Sobe aí. Aí. Pronto, já era. Isso deve detê-los um pouco. Canhões eletromagnéticos seguros. Vamos para a ponte. Tem um Warbunt aqui na minha frente, mas tá legal. Amigo, amigo, amigo. Beleza. Mais inimigos. Atiram neles, porra. Matei meu amigo, mas foi bem feito. Desliguem a propulsão. Não quero ninguém quebrando o pescoço. Tá, vamos lá. Abastecer a munição. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Sem energia. Cuidado para a visão noturna. Voltando. Acabe com eles. Estão atacando dentro do silêncio. Inimite. Nossa. Muito resistente. Prefiro ficar sem visão noturna. Prefiro jogar uma granada de ameaça aqui. Só que não funciona. Tem que pôr visão noturna assim. Beleza. Nossa tecnologia parece ser bem inferior à deles. Posso tirar já isso? Não. Bom, já era. Tá limpo aqui. O inimigo controla o sistema de defesa anti-área. Inimigos perto dos contêineres. Temos que passar para o outro lado do convés de voo. O inimigo. O que é a movimentação? Mudar de arma. Inimigos às 12 horas. Não. Ah é foda esse helicóptero aqui. Tá. Já era? Os inimigos. Eu estou confiando o Goethe. AST. Comendado com a guia-viola. AST. Tem um Gugliatti. Goliath. Tirar nada nele. Mais uma. Nossa! Caiu? Caiu. Pela porta. Ah amigo, amigo. Foi mal, foi mal. Vamos lá, pode abrir. É nada que é pela porta. Vamos lá. Todas as unidades. Detectamos uma força de resposta rápida da ATRA se aproximando. Cápsulas a caminho da sua posição. Estamos quase na ponte. Bom, não sei nem se é pra cá que temos que ir. Pelas escadas. Beleza. Apagou. Voltem para a visão noturna. Visão noturna, essa droga. Caraca, tem um cara ali em cima. Recuperando a minha vida, peraí. Nossa arma tem muito coisa. Caraca, nossa arma é muito fraca. A armadura deles é muito forte. Desculpa. Beleza. Acabou a munição, que bom. Vou pegar essa MR-9. Essa não é automática, é 3 tiras. Código Alpha Zulu Tango 997. Copiado. Vocês podem bater. Copiado. Peraí que eu preciso de outra arma. Beleza. Vou pegar essa KF-5 mesmo. Vai mano. Vamos ver se eu mudo essa daqui. Preciso que mire para mim, Mitchell. Vá para o terminal. Segure para usar. Que navio é esse daqui? Mantenha firme no navio de carga, Mitchell. Navio de carga afundado. Passando para o segundo navio. E esses helicópteros? Ele já é. Aproveitei para assistir o helicóptero ali também. Entendi, almirante. Mas que porra. Não tem como voltar disto. O que acontece agora? O que acontece agora? Agora? O Irons acabou de matar milhares de estadunidenses em território nacional. Agora? A gente caça. E enterra ele. tchau. Abertura. e até mais!